Bem-vindo a mais um Direito Debate, programa que leva até você, conhecimento jurídico. O tema de hoje é muito relevante, é a vida acadêmica do estudante de Direito. Primeiro e segundo bloco, hoje teremos o bate-papo com o acadêmico Jorge Roberto Damasceno e também com Leandro Luiz Piccolo. E o terceiro bloco teremos a honrosa presença do professor e advogado Marcelo Feliz Artilheiro. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Júlia? Jorge, o Jorge eu já conheço até de longa data, a gente já tem aí no dia a dia um contato bem próximo. E até me sinto bem contente e feliz, Jorge, em te receber aqui na TV Babitonga. Acho que você pode acrescentar muito aí para a comunidade jurídica, para as pessoas que querem ingressar no curso de Direito. E eu vou começar te perguntando algo que me causa um pouco de curiosidade, talvez eu nunca tinha te perguntado isso. Mas você é professor, você hoje preside a Associação de Servidores Públicos do município de Joinville e é acadêmico de Direito. A minha curiosidade, por que Direito na tua vida? Na verdade, assim, Júlia, são questões que na vida a gente vai construindo, né? E devido a fatos que vão ocasionando na nossa vida. E Direito, vamos dizer assim, foi uma das opções que pintou. Uma coisa que surgiu, nasceu, na questão de você saber até onde você pode ir, até onde você pode chegar, né? E o Direito, ele te dá essa amplitude, ele te dá essa visão, é um curso que se eu pudesse recomendar, eu comentaria para todas as pessoas, porque é interessante, é uma coisa gratificante, é sacricoso, é. Mas é gratificante para a gente que está no dia a dia, vendo de onde que nasce, como é que se forma, como é que se aplica a lei. E como é que tu consegue conciliar isso tudo? Na verdade, não é fácil, a gente tem toda uma situação, assim, de família, é associação. É, que nem tu falasse, eu já estou há 25 anos conformado na área de Educação Física, sou professor, sou pós-graduado, já participei com clubes, em empresas, né? E como professor, estou no município há 20 anos, né? Então, a gente tenta conciliar, não é fácil, é corrido. É, vamos dizer assim, você não tem muito contato familiar, você chega em casa, já sai de faculdade, quer dizer, nem chega, você sai de manhã cedo, chega só 10, 11 horas ou meia-noite em casa, devido ao... E ainda tem que estudar bastante, né? Depois o professor Marcelo vai poder falar para a gente. Leandro, e você, Leandro, o que que te levou essa escolha, a faculdade de Direito? Júlia, aproveitando esse gancho do Jorge, o motivo é bem parecido. Na verdade, é um crescimento profissional, um crescimento de conhecimento. A gente sempre busca querer saber as nossas limitações, seja na parte legal ou social. E o Direito, especialmente, depois que eu ingressei com um objetivo, ele se tornou outro. Tu passa a querer saber mais e buscar mais, cada vez mais. Ele é muito interessante, ele abre um leque muito grande de oportunidades. Jorge, você está aí praticamente caminhando para a reta final do curso ano que vem, tem mais um ano pela frente. Mas já tens condições de poder avaliar o ensino jurídico. Como que é a tua avaliação? O que você acha do ensino jurídico hoje? Na verdade, assim, nós estamos hoje numa entidade, que é a SociESC, posso me referir, né? Que faz um trabalho muito bom. Eu, quer dizer, posso falar pelas questões e pela própria cobrança nas aulas, o conhecimento que é transmitido, né? Os profissionais que lá estão, que trabalham e também a estrutura. E conta muito também a estrutura onde você está, né? Então, hoje, vamos dizer assim, Joinville está bem suprida com a SociESC, bem suprida com a FCJ, Univille, quer dizer, a CE. Então, estamos aí. E eu acho que Joinville, o que eu fico assim meio decepcionado, às vezes, quando começa a jogar ali, que você pode fazer o curso à distância de direito. Eu penso assim, se eu sou muito retrógrado ou sou muito arcaico, que você presencialmente, você consegue absorver, consegue tirar algo do professor e conseguir formar a tua opinião, formar a tua personalidade jurídica, né? A tua análise em cima desse conhecimento que consegue absorver dele. Perfeito. E, Leandro, hoje o bacharel em direito sai preparado, então, para enfrentar o mercado de trabalho? Qual é o teu posicionamento? Então, Julia, a gente tem lá na SociESC, como o Jorge falou, tem uma estrutura muito boa lá. Não é à toa que agora recebemos a nota 4 do MEC na primeira, vamos dizer assim, na primeira visita deles para a oficialização da nota. Então, já foi de cara a nota 4, sendo que o máximo é o 5, que é a excelência. Então, a SociESC sempre busca esse algo mais. Ela tem o núcleo de práticas jurídicas, que agora está tentando trabalhar com arbitragem, com outras questões. Então, sempre procurando ampliar esse leque e preparar o profissional para que ele, claro, que ele não vai entrar no mercado de trabalho pronto, porque precisa da bagagem que o mercado traz. Mas tentar ao máximo trazer um pouco dessa bagagem de fora para dentro da faculdade. Então, por isso que tem projetos de extensão, tem projetos de pesquisa, tem núcleos, tem prática simulada, tem N oportunidades dentro. E você acha que também é necessária a especialização após a saída da faculdade? Sim, sempre. Sempre é importante. Tanto que a faculdade estimula isso, com os projetos de pesquisa, que são encontros aos sábados, para pesquisar determinados temas e ir atrás e voltar. Então, a própria faculdade instiga isso após a graduação. Legal. E Jorge, falando agora um pouquinho de exame de ordem, que é um tema que até merece um programa inteiro. Mas o exame de ordem, realmente, no meu ponto de vista, o meu eu já fiz há alguns anos atrás, mas continuo acreditando que existe uma dificuldade extrema e que está aliada ao fato de que a faculdade deve preparar cada vez mais o aluno para poder atingir esse sucesso. Qual é o teu entendimento em relação ao exame de ordem hoje? Olha, a gente vê a questão também legal do exame de ordem. Como a gente vê outras profissões aí que se enquadram no mercado, esse filtro, às vezes, não ocorre. Então, a gente vê situações de profissionais, não vou generalizar, mas profissionais mal preparados, que caem no mercado sem ter uma condição de dar uma resposta adequada ao que a sociedade precisa, né? Não sou contra o exame de ordem, acho que tem que ter uma seleção natural, né? E a própria universidade, o próprio curso, ele tem que fazer, ele tem que dar essa condição para que você chegue lá na hora de prestar o serviço, faça um serviço de relevância, um serviço de qualidade, que a pessoa que esteja sendo amparada por ti, ela tenha essa situação de poder estar bem atendida. Perfeito. A gente vai encerrar agora o primeiro bloco. Eu peço que você aguarde mais um instante e retornaremos com a vida acadêmica de direito.